Presidente, o Juca quer desmoralizar de vez o parlamento brasileiro, dizer que fez modificações redacionais e colocar verdadeiros jabutis no processo de redação a ponto desse poder ser constrangido pelo Supremo, que aceitou o mandato de segurança impetrado por alguns parlamentares do PT, é realmente um absurdo. São mudanças de conteúdo significativo que nós não podemos aceitar. Imagina o que é dar ao SPU o poder de regular sobre uma proposta de manifestação de aquisição, um conceito criado pelo próprio relator. Imagina o que é autorizar, sem nenhuma contrapartida, a instalação de condomínios considerados simples pela inclusão de um verbete, que é o inclusive. Ora, três são violências contra a inteligência nacional, nós não podemos... Obrigada. Obrigada. Obrigada.